Ah, caralho! Vai tomar no cu, cara! Caralho, velho! Tem que ter muita paciência pra jogar esse jogo, velho! Sério, tem que ter muita paciência, velho! Tem que ter muita paciência pra jogar esse jogo do caralho, velho! Esse jogo tem impacto com o demônio, velho! Vai se fuder, velho! Violência é desordem! Olha a hora que cai essa porra! Double buff, TTP, pra voltar pra lane, velho! O cara tá sem flash! Ai, velho! Não tem modo bunda que salva, não, velho!